E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day O vídeo de hoje é aquela série começando do zero, beleza? Então é o seguinte, olha o que eu tenho aqui galera Eu vou começar agora e vou invadir o bunker lá Pra abrir aqueles caixotes, tá? Primeira abertura de saguão aqui do Tubarão, beleza? Então eu gostaria muito do like de vocês, arrebenta aí no like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês e dá uma força também no meu canal 2 O link tá aí na descrição, beleza? Dá aquela força lá, se inscrevendo e assistindo o vídeo e botando aquele like Vai lá gerar em massa lá, vamos chegar naquela meta de mil inscritos, beleza? Então vamos lá galera, vamos botar aqui um... Um correr aqui, vamos botar um correr aqui Eu tô com a senha aqui na mão aqui, ó Aqui é 42279 Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, tá? Pra gente ficar como? Aumentar ainda mais o nosso arsenal Que isso, que isso galera? Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos brotar aqui pra gente poder... Ficar como? Carne de pescoço mesmo, né? Beleza, beleza Vamos esperar abrir aqui Abriu Vamos lá, vamos buscar nosso... Nossos brinquedinhos ali, tá pessoal? Vamos buscar nossos brinquedinhos ali Beleza E depois eu quero conversar com vocês sobre a atualização Não vi nada, só vi alguns vídeos O pessoal jogando e a gente chupando o dedo, né? A gente chupando o dedo porque Só saiu pra iOS Se eu não tô enganado Então eu tava conversando com o meu camarada Everton Só saiu pra iOS Infelizmente, tá galera? Infelizmente Vamos lá, colocar um abrir aqui Eu quero já sapecar o camarada aqui Eu já quero já sapecar logo esse menor aqui Que fica aqui Perturbando a gente aí E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí, ó Já tô com um facão aqui Pra gente... Como Boladão, boladão Vamos lá Arranca o cucurucu dele aí, ó Arrancamos o cucurucu dele aí Beleza Eu só vou pegar as paradinhas aqui, ó Eu só vou abrir a parada do descachote aqui E depois eu vou num evento desse daí Que aparecer pra gente, tá? Ou de repente eu vou naquele... Beleza aqui Ou de repente eu vou numa floresta desse daí, né? Que eu preciso ficar full Eu preciso ficar full Não tem jeito Não tem jeito A gente tem que ficar full, né? Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Vamos abrir aqui, ó Show Beleza Caraca, pessoal Que isso, hein? Olha isso Que lindo Ha, 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 moleque Vamos abrir aqui, ó Olha que top, cara Olha que top aqui Que já tem pra gente aqui Tem uma glockzinha aqui Boa, garoto Vamos ver aqui, ó Um A12 Já precisa a gente ver com o tanque da moto logo de cara? Aí é alegria Que isso, ó Nós já temos roupa suficiente pra gente poder se dar bem, tá, galera? Agora vamos ver aqui, ó Vamos Meu Deus do céu Quase 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 nada Não veio nada aqui que a gente queria Não veio nada de moto, cara Que que é isso? Primeiro trabalho Essa arma aqui é top pra invasão, tá? Eu tenho uma AK-47 full Pra invasão E mais essa aqui, show Já fechou bonito Pra invasão já fechou bonito Olha, ó As roupas Agora a gente começa a brincar, tá, galera? Porque agora Eu tenho bastante item Pra poder fazer Abertura aqui As paradas todinha Eu não veio nada de moto, cara Não acredito Que que é isso? Nada, nada, nada de moto Impressionante isso Vamos trocar aqui o uniforme Vamos botar esse uniforme aqui Que é meia boca, né? Vamos botar esse uniforme meia boca E vamos fazer o seguinte Vamos Vamos Invadir um setor bolado aí Vamos invadir um setor bolado aí E enquanto a gente vai trocando Uma ideia aí Sobre a atualização aí Vocês deixarem no comentário O que vocês acharam Eu vi um pedacinho Da live E umas modificações Nas armas, tá? E eu vi também Uma postagem Do Da Kephir No Facebook Beleza? Porque o pessoal Ficou com medo Da seguinte forma Porque mudou O mecanismo todinho Tá? Mudou o mecanismo todinho Do jogo ali A bancada de armeiro A bancada de reciclagem Mudou também Entendeu? Tem um evento do Do vendedor aqui Evento da moto Show de bola Beleza Com aquele esse evento Zinho aqui Mequetrefe Zinho aqui A gente vai trocando Uma ideia aí, tá? Eu vou deixar até aqui No automático aqui O que que acontece? Primeiro Aqui Sempre trouxe A atualização Para o andar Android Antes do IOS Dessa vez Foi diferente O IOS Tá com a atualização E nós Estamos do Android Chupando o dedo E a massa do Android É bem maior, né? Galera O pessoal do Android É gigantesco, né? Cara São vários aparelhos É Motorola É Samsung Entendeu? São vários aparelhos Vários modelos Com o Android Infelizmente Dessa vez Vê o primeiro Para a IOS E a gente Viu Como que funciona Mais ou menos, tá? Eu vi o camarada Lá mexendo Na bancada De armeiro Tá? Parece que a bancada De armeiro Voltou E você ali Vai conseguir Modificar suas armas Ah Mas e se a munição Acabar? Entendeu? Uma parada importante Na munição acabar É o seguinte Que eu tive Lendo uma matéria Lá no Facebook É que você não precisa Se preocupar Quando você Conseguiu um exemplo Você modificou A sua Glock Deixou ela Top de linha Acabou a munição Dela Na verdade Você perdeu Ela, né? Quando você Conseguiu Uma nova Glock Aqueles itens Que você Equipou Eles vão estar Presentes Novamente Entendeu? Você não vai perder O que você Equipou Entendeu? Isso daí Eu já achei Bastante interessante Com uma parada Que me deixou Tranquilo Porque Eu fiquei com essa parada Na cabeça Pô, será que a gente Vai perder Tudo que a gente fez? Complicado Mas graças a Deus A gente não vai perder Tá? Pessoal Pode ficar tranquilo Agora com relação Ao jogo Em si A QF trabalhou muito Pra mexer nas armas Entendeu? Top Deixou o jogo maneiro E o Multiplay Cadê? Cadê o Multiplay? A galera que é Multiplay O pessoal tá louco Atrás de Multiplay Entendeu? Tá lançando vários jogos Aí, ó Tem o Play Day Que é Multiplay Tem o The Outleved Que é Multiplay Entendeu? Daqui a pouco a galera Vai começar a migrar É porque não dá Pra comparar O Last Day É superior Muito Muita coisa Muita coisa Superior A esses jogos Entendeu? Aí se joga Olha o gráfico Aí do Last Day Olha a jogabilidade Só tá faltando Um detalhe Um detalhe O Multiplay Fica Foca no Multiplay Esse jogo Tem mais de um ano E vocês Sempre falando Que o jogo Teria Multiplay E não teve Entendeu? Agora Atualização Top Essa parada De arma Que pra arma Foi Sensacional Curti demais Tá? Curti demais E o Tubarão Tá aí né? Pra equipar Nossas arminhas Aí tá? E eu vou Eu vou Procurar baixar O Bluestacks Aqui pessoal Porque eu tô Compreendo o Bluestacks Eu não tô conseguindo Baixar Depois que eu formatei Meu PC Lembra que eu Fiquei com o PC Parado aí uma semana E eu não consigo mais Instalar o Bluestacks Só o Memo Entendeu? Aí eu acho que eu vou ter Que jogar no celular Eu não queria jogar no celular Porque ficar Meio que zoado Ficar Sincronizando Os itens Interior Uma parada Meio Meio doida Cara Meio doida Mas essa parada aí Eu curti demais Mais atualização Mais eu queria O Multiplay Tá? A Kifi demorou muito Pra Liberar uma atualização E não ver o Multiplay Pô, bateu na gente Na hora que a gente Tava batendo ali Ó, show Vamos pegar esses itens aqui E vamos que vamos Aqui ó Vai ter outro caixote aqui Tem outro caixote aqui Pra gente abrir, né? Pessoal Final de semana Vai vir aí, hein? Pessoal Final de semana Eu vou abrir Essas paradas aqui Vamos pegar aqui Show Ué, já era pra ter Vou abrir essa parada aqui De um dos dois, tá? Beleza Vamos lá Tem outro caixotinho ali Vamos abrir outro caixotinho ali Entendeu? Agora Pergunta que não quer calar Quando que vai sair a atualização Pra nós Android Pessoal Alguém sabe? Se alguém souber Deixa aí no comentário Porque eu Procurei E não achei Infelizmente Eu não achei Nada de Interessante Ali Tanto Quanto na live Quanto nas postagens Da Da Quefi Eu não vi data Pra nós Tá? Não vi data Pra nós Eu tava conversando com o Everton A gente tava pensando Imaginando que assim Pô, essa parada Era vindo aqui Depois de três dias Eu Ele acha três dias Eu acho que amanhã Entendeu? A gente vai conseguir Jogar esse jogo De repente Esse vídeo Sai até Com o jogo já atualizado Né? Quem sabe Né pessoal? Quem sabe Esse vídeo Não sai com o jogo atualizado Olha esse Já matamos todo mundo Facilmente Cara Facilmente Depois que você pega Amanhã no jogo Pode ser colívio Que você for Já era Não tem Não tem Se você tiver arma Pra enfrentar ele Não tem como Você perder Pra Nesse jogo aqui Nem lembro a última vez Que eu morri Beleza Então Pessoal É o seguinte Brota o like Deixa o comentário De vocês Quero saber O que vocês acham Tá? Hoje foi a primeira Abertura de caixote Do saguão Da nossa conta Conseguimos vários itens Top Infelizmente Não conseguimos nada Da moto Tá? Mas a gente tá focado No negócio da moto E vamos que vamos Tá? Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau